O espectro de Garuda acredita que o que ele vê é uma ilusão e decide então avançar, quando tenta fazê-lo, é cercado por quatro portões do Buda, velhice, doença, morte e vida. Shijima diz então que ele deve escolher um dos portões caso deseja chegar até Atena, sendo assim, as divindades budistas talvez o guiarão. O cavaleiro de virgem pergunta se ele tem determinação suficiente para seguir adiante, caso contrário terá que recuar. Mas Suikyo responde que sabe, independente da sua escolha, será totalmente destruído e se permanecer ali, acabará vencido pelo zumbido infernal do local. Ele então prefere seguir adiante e Suikyo então escolhe o portão da morte e Tema, nesse momento, sente que o cosmo do seu mestre desapareceu. Shion na casa de Ares e Kaiser na casa de Leão também sentem aquele cosmo, já contador da morte na casa de câncer, pede para Shijima não matar o espectro, já que Suikyo trouxe algo muito importante com ele. Shijima está na sala do mestre e reflete sobre o fato de Suikyo ter escolhido a porta da morte. Se ele tivesse escolhido a porta da velhice, instantaneamente se tornaria um homem velho e não poderia continuar seguindo em frente. Se tivesse escolhido a porta da doença, teria uma infecção terrível e não continuaria sua missão. Se fosse na porta da vida, ficaria vagando eternamente pela casa de virgem em penitência. E portanto, sabendo de tudo isso e sem hesitação, Suikyo escolheu a porta da morte, preferindo morrer no local do que continuar vivendo sem alcançar o seu objetivo. Shijima entende que ele é um verdadeiro guerreiro. O cavaleiro de virgem começa a questionar então se Suikyo é realmente um inimigo de Atena. A iminência da morte, Suikyo vê uma luz e ele acorda no jardim das árvores Sala Gêmeas. E de repente, surge na sua frente a armadura de prata de taça. Ele não entende porque ela está naquele local, mas percebe que foi salvo por Atena. Shijima também percebe que Atena, apesar de ser apenas um bebê, salvou Suikyo. O espectro tenta se olhar na água da vida, mas nada a ver. Ele percebe então que não morrerá e Atena fez questão de salvá-lo. Ele decide seguir adiante, bebendo a água da vida. E neste instante, ele percebe que as pétalas das árvores Sala Gêmeas percorrem dimensões e resolve então mandar uma mensagem para Atena através delas. E as pétalas então chegam até Shijima, que está com Atena. O cavaleiro de virgem percebe que apenas duas pétalas conseguiram chegar. Nelas está escrito Ju e San. Shijima não entende o que aquilo quer dizer, mas sente que o santuário todo pode ser destruído. Yoga chega até o Olimpo e se sente perdido, andando em círculos. Toma de Ikaro aparece e diz que aquele lugar não é para seres humanos. O anjo parte para a luta, mas Yoga diz que não tem tempo para batalhar. E o cavaleiro celestial força o cavaleiro de cisne a vestir sua armadura. E o cavaleiro de cisne pede para Toma esperar três dias. Aí eles poderão lutar realmente. Toma acredita que Yoga não voltará com vida, por isso quer botar um ponto final na luta entre eles. Mas neste instante surge Ekati. Ela pergunta se eles são o cisne e o dragão, pois tem um recado para eles. Um cavaleiro chamado Ikki pediu para eles partirem sem demora. Após dar o recado, Ekati vai embora. Yoga fica surpreso e tenta em vão questionar o paradeiro de Ikki e Atena. Toma golpeia o cisne, o repreendendo e dizendo que ele deve se importar apenas com seu oponente. E em outro local, Ekati reflete dizendo que como já entregou o recado, não quer mais se envolver com estes cavaleiros de Atena. Ela não quer arriscar e deixar os seus deuses irritados. A bruxinha lamenta pelo fato de Atena não ter chances de sobreviver. E neste momento, Shiryu de dragão chega até o local, trajando sua armadura e questiona Ekati sobre Atena. Ela pergunta quem ele é e Shiryu responde que ele é o cavaleiro de dragão. E Ekati então diz que falará sobre Atena se for recompensada com algo. O cavaleiro de bronze então entrega a bengala de seu velho mestre, mas desiste logo em seguida. Lembrando que aquela é a única coisa que restou do seu velho mestre ancião. Shiryu está em dúvida e a bruxinha pede para ele se decidir logo. E enquanto isso, Toma continua golpeando Yoga, mas é interrompido por Shiryu, que joga a bengala no meio dos dois. O dragão pede desculpas para Yoga por sua demora e o cisne pergunta sobre Shiryu. Shiryu responde que ele é um menino, mas será capaz de virar um homem forte como eles. Então o cavaleiro resolve entregar a bengala para Ekati, desde que ela os leve para o lago de Cronos. A bruxinha então aceita e Toma fica indignado com a fuga daqueles dois. Ele diz que Shiryu é um covarde e percebe que seus olhos estão diferentes daquele Shiryu que estava nas queixueiras de Rosan. Yoga então paralisa Toma com seu círculo de gelo e chegando no lago, Ekati mostra o caminho correto. A bruxa sente um cosme imenso vindo daquela bengala e diz que não poderá ir com eles. Shiryu pede para que ela cuide bem da bengala de seu mestre. E então ele e Yoga partem para o passado. Tema e Shun observam que estrelas cadentes caem do céu novamente e então o cavaleiro de Andrômeda sente que são Yoga e Shiryu. O cavaleiro de dragão cai na casa de Libra, diante de Doku. E quando percebe onde está, Shiryu vê o seu mestre e dá um grande sorriso. O cavaleiro de bronze chama Doku de venerável mestre, mas o cavaleiro de ouro não entende nada. Shiryu diz que veio do futuro e pergunta por Atena, mas o cavaleiro de Libra diz para o dragão ir embora, pois está achando tudo isso muito suspeito. O cavaleiro de bronze fala que não vai embora até que ele entenda tudo e Doku resolve então golpear Shiryu. Mas o dragão começa a explicar em detalhes como seu mestre o treinava, sobre Shunhei e sobre o órfão adotado por eles no futuro chamado Shiryu. Doku pede então para que Shiryu explique como ele será no futuro. E o cavaleiro de bronze diz que ele usará um chapéu de palha, tem barba branca e fica constantemente sentado na cachoeira de Rosan, na China. Doku lembra de quando se viu no futuro na água da armadura de Taça. Então ele fica inclinado a aceitar a verdade de Shiryu, porém ele pede para o dragão que o derrote para seguir em frente. Shiryu diz que não pode levantar um dedo sequer contra seu mestre e Doku então dispara o cólera do dragão, que é prontamente detido por Shiryu. O dragão diz que Doku ensinou essa técnica para ele no futuro, por isso ele conseguiu detê-lo tão facilmente. Então nesse momento Shiryu retira sua armadura e mostra o dragão ascendente em suas costas. Doku percebe que a tatuagem do dragão surge quando Shiryu queima seu cosmo. Ele diz que apenas alguns cavaleiros tem essa técnica e em seguida remove a sua armadura também, e mostra a sua tatuagem do tigre, enquanto queima seu cosmo. Apesar de tudo isso, Doku ainda não está acreditando em tudo que Shiryu diz e insiste em lutar. Mas o cavaleiro de dragão não quer enfrentá-lo e acaba sendo atacado pelo cólera do dragão de Doku, mas ele revida com o mesmo golpe. Na sala do grande mestre, Shijima sente que não pode ficar parado, já que acredita nas palavras de Suikyo e deve avisar todos do santuário. Caso contrário, o santuário será destruído. E nas pétalas enviadas por Suikyo estava escrito o décimo terceiro lendário, uma maldição do santuário. E de repente, surge Cardinale de Peixes e de volta à casa de Libra, vemos Doku que percebe que as energias dos seus ataques se anularam, sendo assim, os cóleras do dragão são iguais. Ele reconhece Shiryu como seu verdadeiro discípulo e diz para o cavaleiro ficar de pé, já que ele é o herdeiro da armadura de Libra. Shiryu explica então sobre o misofeta menos e como Doku ficará no futuro. O cavaleiro de Libra cai na gargalhada e na sala do grande mestre, Cardinale não quer deixar Shijima escapar. Cardinale de Peixes ataca Shijima de Virgem com o golpe rosas adaga e de repente Shijima desaparece. Cardinale fica incrédulo e o cavaleiro de Virgem diz para o Peixes que não é hora de lutar, já que algo incrível está para acontecer no santuário. Ele cita então a 13ª Casa Zodiacal, uma lenda que vem desde as eras mitológicas. E de volta ao presente, em 1990, Marim pergunta para Shina o que está acontecendo. A Amazônia de Prata diz que sentiu uma dor passageira, mas nada preocupante. Shina então pede para Marim cuidar do seio enquanto ela se retira. Ela diz que vai andar pelas 12 casas, mas Marim não entende muito bem, já que os cavaleiros de ouro morreram e o santuário está um verdadeiro deserto. Shina fala que voltará em breve e entre as casas de escorpião e sagitário, um soldado aborda a Amazônia de Cobra. E de repente surge Marim que seguiu a Amazônia. Ela pergunta o que a Shina estava fazendo naquele lugar e percebe que existe uma espécie de símbolo enterrado. Ela então percebe que se trata das ruínas da lendária Casa Maligna. Ela pergunta para Shina se a lenda que vem desde as eras mitológicas é realmente verdadeira. E a Amazônia de Cobra responde que o fim está próximo, não só o santuário, mas o mundo todo está com os dias contados. E voltando ao passado, na sala do grande mestre, Cardinale não acredita em Shijima e diz que o 13º Cavaleiro de Ouro é apenas uma lenda. O Cavaleiro de Virgem responde que não, já que esta foi a mensagem de Suikyo nas pétalas de rosa. Tendo em vista que ele utilizou a água da armadura de taça para ver o futuro. Shijima conclui que Suikyo viu a ressurreição do 13º Cavaleiro de Ouro, o Cavaleiro Amaldiçoado do Signo de Ofilco. A lenda nos diz que em uma era mitológica havia 13 casas do Zodíaco no Santuário de Atena. Entre a Casa de Escorpião e de Sagitário existia a Casa de Serpentário, ou melhor, a Casa do Signo de Ofilco. O seu guardião era um cavaleiro benevolente, mas sábio e heróico dentre os 13 Cavaleiros de Ouro. Ele era capaz de curar os feridos e suas doenças. Porém, ele teve a arrogância de querer ser um deus, provocando a ira dos mesmos e sendo expulso do Santuário, onde todos os vestígios de sua existência foram apagados. Essa história é contada por Shijima de Virgem para Cardinale de Peixes, que tinha acabado de atacar com a sua rosa sangrenta. O Cavaleiro de Peixes diz que é impossível esta lenda voltar na era deles. Porém, o Cavaleiro de Virgem fala que todos sabem quem é ele. Todos conhecem o homem, que seria o 13º Cavaleiro. Em outro lugar, Doku encerra a discussão com Shiryu e diz que um visitante chegou. Esse é Suikyo de Garuda. E Doku então fala que uma estrela cadente caiu sobre o templo de Atena. Ele acredita que se trata da própria Atena bebê. E Shiryu fica sem entender, mas Doku explica que o misterioso cosmo está envolto em todo o santuário, como se fosse de uma dimensão distante. O Libriano pede para que Shiryu parta até o templo de Atena. E o Cavaleiro de Dragão entende que seu mestre o reconheceu como um verdadeiro discípulo e parte sem hesitar. E o Cavaleiro de Libra acredita que reencontrará Shiryu algum dia, mas talvez nem seja naquela era. Suikyo estava no local e Doku, apesar de ser amigo do antigo Cavaleiro de Taça, não deixará o espectro passar. O Cavaleiro de Garuda ataca com um golpe e lanças de gelo. E de volta à luta entre os Cavaleiros de Ouro de Virgem e Peixes, Cardinali não quer acreditar que o 13º Cavaleiro de Ouro é uma pessoa que está morta há muito tempo. No futuro, Shina de Cobra perde o controle. Maria então pede para que ela se acalme, mas a Amazona de Cobra ataca a Amazona de Águia. Shina dizia que o fim de tudo estava próximo. Ela ataca novamente com um golpe e garras do trovão. Mas Marim consegue deter o ataque quebrando a máscara de Shina. Marim percebe que a Amazona voltou a si e se questiona se tudo o que aconteceu com a Shina tem a ver com as ruínas da Casa de Serpentário. Na Casa de Libra, Suikyo pergunta se Doku estaria triste pelo fato de ter sido derrotado e não ser capaz de proteger a Atena. O Cavaleiro de Libra responde dizendo que quem o deixa triste é na verdade ele, o próprio Suikyo. Doku percebe que o seu antigo amigo perdeu as forças ao longo da subida das Doze Casas e pede que ele fale a verdade e não sofra sozinho. Já na Casa de Virgem, Tema percebe que o cosmo do seu mestre sumiu, mas Shun diz que ainda sente um pouco do cosmo dele e que eles devem acreditar que ele estaria bem. De repente, o Cavaleiro de Virgem surge na frente dos Cavaleiros de Bronze. Shun tenta acalmar Tema, dizendo que se trata apenas de um pensamento residual e que o Cavaleiro de Ouro não está presente fisicamente naquele local. O Cavaleiro de Andrômeda revela que ele é na verdade aquele que falava por telepatia com Shion na Casa de Ares, ou seja, aquele à sua frente é Shijima de Virgem. Tema sente um terrível zumbido no seu ouvido e Shun explica que é porque eles estão em um espaço desprovido do som. Tema acredita que eles irão morrer ali e terão suas mentes totalmente destruídas, mas de repente o zumbido é interrompido. Outro Cavaleiro de Ouro surge na Casa de Virgem e Shun fica atônito ao ver que se trata de Shaka de Virgem. Já na sala do Grande Mestre, Shijima percebe que dois novos intrusos entraram na sua casa, mas ele percebe também que um cosmo gigantesco habita o local. Na Casa de Virgem, Tema pergunta para Shun se Shaka também surgiu lá como um pensamento residual e o Cavaleiro de Andrômeda responde que sim, já que Shaka estaria morto no futuro. Shun percebe que o pensamento residual de Shaka vem da sua armadura de Andrômeda. Ele então se lembra que ela já foi ressuscitada graças ao sangue derramado por Shaka. Após a batalha nas Doze Casas, portanto seu DNA está adormecido na sua armadura e despertou para enfrentar o outro Cavaleiro de Ouro de Virgem. Shijima pergunta para Shaka se foi ele quem destruiu seu espaço silencioso e o Cavaleiro responde que sim, mas Shijima diz não poder deixar que intrusos atravessem sem permissão a Casa de Virgem. E de repente, as quatro portas de Buda surgem diante deles. Tema entende que eles devem escolher uma para continuar e o Cavaleiro de Pegas o resolve avançar logo, mas Shun pede para eles pensarem um pouco mais. Shaka dizia que eles não devem tocar nas portas, já que independente da sua escolha, eles não poderão continuar. Shijima pergunta para Shaka por que estaria ajudando os intrusos e em seguida o ataca com seu golpe tesouro do céu. Entretanto, Shaka de Virgem dispara o mesmo golpe para cima de Shijima. Shun então fica preocupado ao ver o choque dos golpes tesouro do céu de Shaka e de Shijima. Tema se pergunta como isso tudo irá acabar, mas o Cavaleiro de Andrômeda não sabe responder, só sabe que trata-se realmente dos dois homens mais próximos de Deus. Shijima diz para Shaka que disparar o tesouro do céu contra ele é um desaforo e então libera o seu cosmo de forma intensa. Deixando seu silêncio de lado e abrindo a sua boca. Um som estrondoso ecoa no local. Trata-se então do Ungio, simbolizando o fim do universo. Shun diz que a casa de Virgem está sendo engolida pelas trevas. Shaka então congratula Shijima e diz que sua técnica é muito poderosa, mas rebate o cosmo do Cavaleiro ao abrir seus olhos. A luz de Shaka que na verdade trata-se do Agio, que simboliza o nascimento do universo. Ela atravessa as trevas de Shijima e Shijima percebe que desta forma eles não travarão uma guerra de mil dias, e sim travarão um ciclo infinito de reencarnação. Shun resolve intervir para acabar com a luta e começa a rezar. Shijima pede desculpas para Shaka que pede para que Shijima deixe Shun e Tema seguirem em frente. Shijima pergunta por que ele confia tanto nestes Cavaleiros de Bronze e Shaka responde dizendo que no futuro Shun herdará a armadura de Virgem. Shijima então entende que três gerações de Cavaleiros de Virgem estavam naquele local e se despede então de Shaka, que faz o mesmo voltando assim até o Nirvana. Já na sala do Grande Mestre, Cardinali perguntava para Shijima o que aconteceu, e ele acorda dizendo algumas palavras que Cardinali não entende. Shijima na verdade reconheceu que Shaka é provavelmente o Cavaleiro de Ouro de Virgem mais poderoso que já existiu. E Cardinali que tinha atacado com a sua rosa sangrenta, agora carrega o bebê Atena em seu colo. Tema e Shun acordam no Jardim das Árvores Salas Gêmeas e de repente eles se deparam com a armadura de taça. O Pegasus diz que eles tinham deixado ela fora das doze casas do Zodíaco e não entende o que aconteceu para ela estar bem ali. Ele percebe que Shun está muito ferido e neste instante o Cavaleiro de Andrômeda desmaia. Já na casa de Libra, Doku pede para Suikyo dizer a verdade, mas o agora espectro de Hades diz que Doku é estúpido e que ele é seu inimigo. Relembrando vários anos atrás, Doku intensifica o seu treinamento para se tornar um Cavaleiro de Bronze. Ele acreditava que está muito atrás dos outros e de repente ele se depara com uma leoa. Doku é atacado por ela, mas acaba sendo salvo por Suikyo e Shun. Shun explica que a leoa estava agressiva, pois tinha dado à luz a dois filhotinhos. Sendo assim, se Doku tivesse prestado mais atenção e não tivesse enfrentado aquela leoa, Suikyo não teria que ter matado ela para salvá-lo. Doku chora muito e pede perdão aos dois filhotinhos. E de repente, Kaiser de Leão surge diante deles e toma os filhotinhos para si. Ele resolve chamar o macho de Goldie e a fêmea de Blondie e diz que os manterá na casa de Leão. Doku então entende que amadureceu e aprendeu a lição de que não deve iniciar uma luta sem ter um significado para isso, seja qual for o seu adversário. E de volta ao Jardim das Árvores Sala Gêmeas, Shun acordava. Tema diz que deu a ele um pouco da água da armadura de taça. E sendo assim, ela curou seus ferimentos. Os dois resolvem então partir, mas percebem que a armadura deu sinais de que eles deveriam levá-la consigo. E no templo de Atena, o grande mestre traidor observa a estátua da deusa. Cardinale de Peixes chega no local trazendo a cabeça de Atena e também de Shijima de Virgem. Porém, o que ele trouxe na verdade foram pedras. Tudo não passou de uma ilusão. O grande mestre ordena que o cavaleiro de Peixes volte lá e desta vez cumpra a sua missão. E na sala do mestre, Shijima acorda e vê que Cardinale sumiu. Ele acha que o Peixes levou Atena consigo. E na casa de Libra, Doku continua enfrentando Suikyo, que ainda tem forças para aplicar um golpe novo. Tempestade dá 100 garras de lanças de gelo. Porém, Doku contra-ataca com o cólera dos 100 dragões e os golpes se colidem. E ambos então caem no chão. De longe, Shun e Tema observam o tamanho do poder emanado da casa de Libra. E de volta à sala do mestre, Shijima percebe que um imenso cosmo é emanado em sua direção. De repente, ele percebe que se trata de uma garotinha. Será Atena já um pouco crescida ou seria outra pessoa? Shijima então sente uma cosmo-energia muito grande e percebe que se trata mesmo de Atena. A deusa agradece ao Cavaleiro de Ouro e Shijima pergunta como ela cresceu tão rapidamente. Saori responde dizendo que os seus telômeros foram desregulados por Cronos durante a sua viagem no tempo. Ela diz também que não é a Atena da Era de Shijima. Mas o Cavaleiro de Virgem não deve se preocupar, pois ela ainda irá ressurgir. Saori se despede, agradecendo novamente ao Virginiano e dizendo que ela só está lá por causa de um único objetivo. Shijima percebe que a hemorragia do golpe de Cardinale parou e todos os seus ferimentos foram totalmente curados. E de repente, Atena é atacada pelo Cavaleiro de Peixes, mas Shijima se coloca na frente e salva a deusa novamente. Cardinale diz que ouviu boa parte da conversa, mas não acredita em nada do que foi dito. Ele ataca novamente com suas rosas, mas é contido pelo cosmo da deusa Atena. O Peixes então cai no chão, totalmente derrotado. E Saori se desculpa com Shijima, mas o Cavaleiro de Ouro diz para ela não se preocupar, pois mesmo ela não sendo a Atena daquela era, ele é um cavaleiro e deve protegê-lo independente de qualquer coisa. Ele fica preocupado com o fato de ser difícil sair do labirinto, mesmo ela sendo uma deusa. E Saori percebe que algo estava preso ao corpo do Cavaleiro de Peixes. Tratava-se do fio de Ariadne, um item mitológico que estava sendo usado por Cardinale para se guiar pelo labirinto. Atena pede para Shijima partir junto dela. Jashun e Tema chegam na casa de Libra e encontram Doku segurando Suikyo nos braços. Doku dedica um poema de despedida ao seu amigo e o que o exército de Hades irá fazer agora com a queda de Suikyo. Shiryu diz que o poema que chega até a casa de Libra é o mesmo que o mestre ancião cantava algumas vezes. É um poema de despedida para um amigo que diz A flor que floresce de forma abundante, se viu exposta ao vento e também à chuva. A vida humana é cheia de rompimentos tristes. A flor que desabrocha eventualmente ao ser assoprada e rasgada por tempestades. Aconteça o que acontecer, a vida humana é cheia de rompimentos. Shiryu se pergunta quem acabou de morrer. Tema e Shun estão perplexos com a morte de Suikyo e as sapores de Garuda deixam seu corpo e vão embora. Doku diz que Suikyo está finalmente livre da maldição que o perseguia e pede para que Tema vista Suikyo com a verdadeira armadura que ele deve trajar, a armadura de prata de taça. No castelo de Hades, Mehran de Sapo encontra Vermil de Grifon e diz que traz boas notícias. Suikyo havia morrido. O juiz do inferno então se dirige até Pandora e percebe que a armadura de Garuda realmente voltou. Pandora ordena que Vermil parta para o santuário juntamente com alguns espectros e traga a cabeça de Atena. De volta ao local da morte de Suikyo, Doku diz para Tema que ouviu a voz do coração do seu amigo e agora ele não tem outra escolha a não ser trair Atena. Tema fica sem entender e Doku diz que a balança da justiça agora se inclinou para a força. Não há mais equilíbrio entre força e justiça naquele momento, já que a justiça está desaparecendo do santuário neste momento. O Libriano diz que não é o único cavaleiro que traiu Atena e que os cavaleiros de ouro agora levantarão uma bandeira da revolução perante a deusa. Ikki então chega na casa de Câncer e não encontra ninguém. Contador da Morte surge e pergunta quem é o cavaleiro que entrou em sua casa sem avisar. O cavaleiro responde dizendo que ele é o Fênix e que quer passar para a próxima casa. Ikki está na casa de Câncer e encontra Contador da Morte. A presença do cavaleiro de Fênix incomoda o Cânceriano. Ikki questiona se Contador da Morte é um cavaleiro de ouro, causando espanto no Câncer. O Fênix quer passar a todo custo pela casa e Defto ou não coloque empecilho. Ele diz que se Ikki fosse um inimigo, não o deixaria passar. Mas como seus olhos são infalíveis, para detectar isso, ele deixará Ikki prosseguir. O cavaleiro de bronze resolve então ajudar Contador da Morte a carregar os seus caixões. Ele diz que tem pressa, mas detesta dever favores às pessoas e Defto então fica feliz. Eles carregam os caixões até o Yomotsu, onde Ikki pergunta o porquê de estarem levando os caixões para aquele local. O cavaleiro de Câncer responde dizendo que em alguns instantes, uma tropa de Hades sairá de dentro do Mundo dos Mortos. E no mesmo instante os inimigos aparecem, mas são vencidos com um golpe só do cavaleiro de Câncer, que tem a intenção de colocá-los dentro dos caixões, para não serem mais capazes de retornar. O cavaleiro Contador da Morte diz para Ikki que os espectros estão surgindo ali porque a barreira de Atena foi enfraquecida, e o cavaleiro de bronze fica preocupado com Atena. Mais espectros então surgem e Contador da Morte dispara um novo golpe, o punho mais belo do Câncer. Ele fica bravo, pois acaba quebrando uma de suas unhas, e nesse momento Ikki de Fênix entra em ação, e acaba com todos os espectros. O cavaleiro de Câncer então agradece, e na casa de Libra, Tema discute com Doku e é então golpeado. Doku insiste que agora ele também quer a cabeça de Atena, e Shun então ataca com suas correntes e diz que é um cavaleiro de bronze que veio do futuro. E de volta ao Yomotsu, vemos o espectro Vermil de Grifon que finalmente surge. Contador da Morte recebe Vermil de Grifon e anuncia que tem a intenção de trair o exército de Atena, pois por princípio ele deve evitar brigas desnecessárias. Ikki retruca dizendo que o seu princípio é o de lutar mesmo quando os combates possam parecer impossíveis. Um subordinado de Vermil agarra então o cavaleiro de Fênix pela cabeça, ao ouvir o que ele diz, e enquanto os outros o atacam ao mesmo tempo. Ikki repele os espectros violentamente e os derrota. Já Vermil diz que Ikki parece bastante experiente, e ele responde dizendo que já enfrentou muitos espectros no futuro. O espectro de Grifon fala que odeia piadas estúpidas, e prende Ikki usando o golpe marionete cósmica. Quando ele está prestes a arrancar a cabeça do cavaleiro, Contador da Morte interrompe e diz que para provar sua lealdade a Hades, ele mesmo acabará com Ikki com sua técnica secreta mais poderosa. Deftal então utiliza o golpe dabadabashabadabadabashabada e envia Ikki para uma outra dimensão. Vermil então pede para o Contador da Morte para que ele seja o seu guia através das doze casas. Deftal pede para Vermil esperar um pouco, pois esqueceu uma coisa, então ele mostra o Omerta e questiona Vermil sobre o que deve fazer com aquilo. Contador da Morte sorri e insiste para uma resposta do espectro. O Omerta, conhecido como Caixão do Silêncio, na verdade absorve todos aqueles que respondem. Após receber o golpe dabadabashabadabadabada de Contador da Morte, Ikki desperta na casa de Câncer, percebendo que na verdade o Cavaleiro de Câncer fez isso para salvá-lo de Vermil de Grifon. E de volta ao Yomutsu Hirasaka, o Cavaleiro de Ouro insiste que Vermil diga algo. Sendo assim, o Omerta o absorverá. O espectro caminha na direção de Contador da Morte e pisa sobre o caixão indicado, questionando-o sobre qual caixão o guiará pelas doze casas. Deftal então insiste que não tem tal caixão, e Vermil diz que irá arrancar a sua cabeça. E nesse momento então o Contador da Morte indica um deles. O juiz o insulta e pede que o guie pelas doze casas rapidamente. E no mesmo instante, ambos ficam pasmos ao verem Suikyo dirigindo-se ao Poço do Yomutsu. Vermil debocha da morte do antigo Cavaleiro Espectro de Garuda e de sua suposta lealdade a Hades, rindo de onde ele supostamente vem a cair. Já Contador da Morte acaba se sentando indignado com as palavras de Vermil e pede silêncio ao juiz, dizendo que em nada o espectro se compara com Suikyo. Em resposta, Vermil de Grifon diz que as palavras fortes de Contador da Morte o trará consequências gravíssimas, e que ele deve guiá-lo pelas doze casas, caso contrário irá matá-lo. Neste momento, o Contador da Morte abre o omertado silêncio, que antes era pisado pelo espectro, que tenta atacar o Cavaleiro, mas é sugado pelo caixão. Contador da Morte sorri e caminha lentamente quando ouve um som vindo de dentro do caixão de Vermil. É o contra-ataque do espectro. Defto, então, é controlado pelos fios da marionete cósmica de Vermil de Grifon e se vê obrigado a abrir o omertado. O espectro, então, resolve castigar o Cavaleiro de Ouro e dispara uma variação do seu ataque. Vermil começa, então, a entoar nomes de posições de balé, fazendo com que o corpo de Contador da Morte dance, se contorcendo em várias posições. O Cavaleiro de Câncer acaba perdendo a sua armadura e fica apenas com seu elmo. O espectro de Grifon pede, então, que ele o guie até Atena, mas Contador da Morte se recusa. Vermil resolve disparar o golpe final, o giro da morte. O elmo, então, de Contador da Morte, cai. E, enquanto isso, na casa de Libra, Shun chama Doku de Mestre Ancião e o convence que é um companheiro de Shiryu. Andrômeda está convencido de que as estrelas cadentes que ele viu anteriormente são de Iog e de Shiryu. Ele diz também que Atena se tornou um bebê, mas Doku diz que isso já não importa mais, pois ele não tem outra opção a não ser matá-la também, assim como era a vontade de Shiryu. O Cavaleiro de Libra, então, joga Shun para longe, mas Tema entra no meio da sua luta e resolve, então, enfrentar Doku. E, de volta à Casa de Câncer, Contador da Morte está caído, com o corpo todo retorcido e sem os seus cabelos, já que a sua peruca caiu no chão e agora está próxima aos pés do espectro. Vermeer zomba o canceriano que pede que ele devolva a sua peruca. E o Cavaleiro de Ouro diz que os verdadeiros guerreiros têm que estar sempre bonitos, mesmo antes de morrer, e que uma pessoa como Vermeer nunca irá entender isso. O espectro se irrita e resolve, então, torcer o corpo de Contador da Morte até 180 graus. Ele começa a torcê-lo e parando em 150 graus, mas, de repente, o dedo de Vermeer é puxado para trás. E, então, Ikki de Fênix surge, em mais uma entrada triunfal do Cavaleiro. Ikki se depara com o Cavaleiro de Câncer no chão em um formato peculiar de bola. Isso devido a ele ser contorcido pelo golpe de Vermeer até ficar naquela forma. O Cavaleiro de Fênix perguntava por que Death Toe estava daquele jeito. Sendo um Cavaleiro de Ouro, ele estava inapresentável. E o Canceriano apenas diz para o Fênix parar de incomodá-lo, já que ele usou o Xabadabadá para salvá-lo, enviando Ikki ao mundo dos vivos. E, por isso, ele perguntava por que o Cavaleiro de Bronze retornou. E, então, Ikki responde, Eu já havia dito para você, um dos meus princípios é não dever favores para ninguém. Aquelas palavras surpreendem o Cavaleiro de Ouro, e o Juiz do Inferno diz que Ikki é um idiota. Miserável, acaba de se condenar à morte. Vou deixar o teu corpo igual ao de Death Toe. O Espectro se prepara para atacar, porém, Ikki segura o fio da marionete cósmica e então diz Pare, esse golpe não irá funcionar comigo novamente. Eu já vi a marionete cósmica no futuro e agora neste lugar também. Vermeer pergunta como isso é possível. Seu Miserável, você continua dizendo essa bobagem de que veio do futuro. E o Fênix responde, é livre para acreditar em mim ou não? Nesse momento, com um toque, Ikki começa a queimar o fio da marionete cósmica. Death Toe, assim como Vermeer, entram totalmente em choque. E o Espectro gritava dizendo que todos os fios da sua marionete cósmica foram queimados. Ikki era um maldito. Enquanto o Contador da Morte rolava, Ikki dizia, Você vai ser derrotado, Vermeer. Todos os seus fios foram queimados. E com um tom de deboche, o Espectro pergunta se Ikki acreditava mesmo naquilo. De repente, o Cavaleiro de Fênix sente que ainda restou um fio da marionete cósmica ligado até seu corpo. E o Juiz do Inferno explica que aquele é o fio do submundo. Esse é o único fio da linha principal da marionete que nunca será destruído. Não importa o que aconteça. Seu Miserável não voltará a adiar o seu destino. De repente, o Juiz do Inferno move seu dedo e a cabeça de Ikki é cortada. Seu corpo, que ainda trajava armadura de bronze, cai no chão. E Vermeer dizia, Você era demasiadamente poderoso, Fênix, para ser um mero Cavaleiro de Bronze. Podendo lutar contra mim mesmo nestas circunstâncias. Se cair no submundo, me pergunto se poderei usá-lo como meu escravo. Porém, de repente, a cabeça de Ikki começa a gargalhar. Você ainda não entendeu? Vermeer se perguntava o que estaria acontecendo. E de repente, o corpo decapitado de Ikki se levanta bem diante de seus olhos. A cabeça ainda falava, Como eu havia dito antes, Vermeer. Como se sente tornando-se uma marionete. Agora mesmo, você é a minha marionete. O Juiz do Inferno, suando frio, dizia que aquilo era uma grande bobagem. E se perguntava o que estaria acontecendo realmente. Porém, de repente, ele sente que seu corpo está sendo cortado em pedaços. Era como se Vermeer fosse fatiado por um poder invisível. E em desespero, de repente, ele volta a si. E vê que diante dos seus olhos, Ikki continuava intacto. E ele também. O Espectro se perguntava o que teria acontecido. E Ikki então revela que esse foi o golpe fantasma de Fênix. Mas como era esperado de um dos três Juízes do Inferno. Normalmente, esta ilusão teria causado a morte ou a loucura do adversário. Mas sem dúvidas, agora Vermeer não pode ter a liberdade de se mexer. Ikki concentra seu cosmo e diz que o maldito Espectro, nesta situação patética, não terá chance de fugir. Agora regresse para o mundo dos mortos. Porém, quando estava prestes a dar o golpe final, Ikki, interrompido por Death Talk, dizia Deixe que seja eu a dar o golpe final neste miserável. Este é o único tipo de pessoa que me faz arder de raiva. Tome isso a minha majestosa e mortal Bomba de Pêssego. O Cavaleiro de Câncer em forma de bola rola rapidamente até o encontro do paralisado Vermeer. Que é acertado em cheio por Death Talk, sendo assim derrotado e jogado de volta ao submundo. O canceriano sorria e dizia que era isso que o Espectro merecia. Essa técnica é bela demais para um idiota como ele. E então pergunto o que Ikki achou de tudo isso. Sendo que o Cavaleiro de Fênix concorda e diz que sim. Aquela era mesmo uma técnica realmente terrível. Death Talk de Câncer e seu poder consegue impressionar até mesmo o Ikki de Fênix. Já na sala do Grande Mestre, Atena e Shijima continuam sua trajetória para fugir do labirinto dos deuses. Seguindo o fio de Ariadne que estava preso a Cardinale. Shijima diz para Atena que o fio atravessa aquela porta bem à sua frente. Ele podia sentir uma tênue luz. Será que essa é a saída do labirinto? A deusa diz que eles precisam ter cuidado e Shijima concorda que sim. Naquele momento então, a porta é aberta. Porém, ao atravessarem aquela porta, Atena e Shijima se deparam com ceia de Pegasus na cadeira de rodas. O Cavaleiro de Ouro se pergunta o que seria aquilo. E Saori responde que ao que parece acontecer uma distorção no espaço e no tempo. O poder mágico do labirinto dos deuses de alguma maneira os levou até aquele local. Aquele lugar era o santuário do futuro de onde a deusa teria vindo. E Shijima se pergunta se eles poderiam estar no futuro. E Atena então responde que aquele à sua frente é nada mais nada menos do que ceia de Pegasus. Shijima observava o Cavaleiro. Então ele consegue ver a espada amaldiçoada de Hades que atravessava o peito de ceia. Atena então dizia, Shijima, então você também pode ver esta espada, eu estou certa. Essa é a arma de Hades que está próxima de atravessar o coração de ceia. Por isso, eu viajei até a sua época para salvar ele. Surpreso dizia que essa era a maldição de Hades. Saori chama por ceia, mas de repente naquele mesmo instante, a deus e o Cavaleiro Dourado são sugados pelo tempo e espaço. Atena dizia para Shijima não soltar de maneira alguma o fio de Ariadne. Eles estavam sendo sugados pela brecha no espaço-tempo. Se eles não soltarem o fio, eles poderão retornar para o lugar de onde vieram. E de repente, Shijima avista algo e se pergunta o que seria. Atena então reconhece que aquelas são as sagradas armaduras de ouro. As doze armaduras douradas que compõem a elite dos Cavaleiros de Atena. As almas dos Cavaleiros de Ouro do século XX atravessaram o espaço-tempo para proteger a deusa Atena. Naquele momento, conseguimos ver os doze Cavaleiros de Ouro, Aiolos de Sagitário, Shura de Capricórnio, Milo de Escorpião, Doco de Libra, Camo de Aquário, Afrodite de Peixes, Chaca de Virgem, Mude Ares, Aiolia de Leão, Aldebaran de Touro, Máscara da Morte de Câncer e Saga de Gêmeos. Com lágrimas nos olhos, a deusa agradece aos seus Cavaleiros. Muito obrigada. Mesmo estando mortos, vocês me protegem. Shijima então entende que aquela é a futura geração dos Cavaleiros de Ouro. Mesmo vindo de uma era diferente, essa menina é a verdadeira Atena. Em nome de vocês, Cavaleiros de Ouro do futuro, que juraram fidelidade a ela. Eu, Shijima de Virgem, prometo proteger a esta Atena até o fim, arriscando assim a minha própria vida sem hesitar. Esse é o juramento de Shijima de Virgem perante a alma dos Cavaleiros Dourados do futuro. E nesse momento, ele e Atena conseguem retornar para o passado. A deusa então dizia, parece que conseguimos atravessar o labirinto e também o espaço-tempo. Finalmente nós voltamos. Shijima concorda, sim, nós voltamos à Atena. Sem dúvidas, estes são os aposentos do Grande Mestre. E o fio de Ariadne nos guiou até aqui. Em uma lembrança de Atena, a deusa se lembra que foi resgatada pelos Cavaleiros diversas vezes. Essa era a recordação do dia que Saori decidiu em seu coração ser realmente uma deusa. Ela abre seus olhos e percebe que está nos braços de Seiya. Aquele momento era de quando Saori e os Cavaleiros de Bronze ainda batalhavam contra os Cavaleiros de Prata. Seiya diz que eles estavam no pior dos lugares, frente a um desfiladeiro. O Cavaleiro e a deusa estavam sendo cercados por Jamiã de Corvo e China de Cobra. O Cavaleiro de Bronze pergunta se Saori se arriscaria e morreria com ele. A deusa então responde que confia no Pegasus. Seiya diz que então está tudo bem e pede para que ela se agarre fortemente a ele. Naquele momento o Pegasus salta. China e Jamiã não acreditam no que seus olhos veem. Eles se jogaram daquele lugar tão alto. E naquele momento realmente Seiya se parecia com um meteoro de Pegasus. Nesse momento outras lembranças dos demais Cavaleiros de Bronze surgem. Nesse momento então outras lembranças dos demais Cavaleiros de Bronze surgem. Shiryu ao atacar com seu cólera do dragão. Carrega o sentimento de estar preparado para morrer pelos seus amigos. Yoga de Cisne congela tudo com seu pó de diamante. Shun se defende com as correntes de Andrômeda. Alegando que elas cruzarão o espaço-tempo. Iki, o Cavaleiro de Fênix, ataca com suas asas ardentes. O Ave Fênix. Saori, a deusa Atena, reflete que já foi salva pelos cinco Cavaleiros de Bronze diversas vezes. Mas esta é agora a sua vez de ajudá-los. Shijime então se surpreende. Saori então pergunta o que seria. E o Cavaleiro responde que não era nada. Mas por um instante, a aparência de Atena teria deixado de ser uma menininha. E havia se tornado uma jovem mulher. Saori então responde que eles devem se apressar. Esse é o impactante mito galáctico que mescla o presente com o passado. O Next Dimension. Na casa de Libra, Tema de Pegasus e Shun de Andrômeda atacavam com o Meteoro de Pegasus e a Corrente de Andrômeda. Porém, seus ataques são repelidos por Doku de Libra. Que nem sequer estava trajando sua armadura. Tema e Shun caem no chão. E Doku dizia. Isso é inútil. Mesmo eu sendo um Cavaleiro de Ouro recém nomeado. Umas crianças de bronze não são rivais para mim. Nesse momento, os Cavaleiros de Bronze perguntam se Doku está realmente falando sério. Ele realmente quer a cabeça de Atena. O Libriano responde que não vai repetir o que já disse antes. E agora terminará com isso. E vai dar o golpe final naqueles dois. Porém, de repente, o Cavaleiro percebe algo. Nas escadarias da casa de Libra, Doku avista uma serpente. Que sobe vagarosamente aquelas escadas. Ele se pergunta o que seria aquilo. E a serpente é que seguia em sua direção. E manda um cosmo horripilante. Doku então diz. Ah, então você apareceu finalmente. Assim como eu esperava, as coisas ditas por Suikyo eram verdadeiras. Mas, naquele momento, Doku fecha seu punho. Ele ataca o chão à sua frente. Com raiva e ao mesmo tempo triste, Doku começa a chorar. E se perguntava. O que eu devo fazer? Xion, você que é mais inteligente do que eu, já deve saber a resposta. Me diga, Xion, o que eu devo fazer? Aquele era o grito de desespero do Cavaleiro de Libra. E subindo as escadarias, rumo à casa de Leão, avistamos Doku que continuava em sua forma de bola. E que diz ao Cavaleiro de Ouro que eles já devem estar próximos da casa de Leão. O Cavaleiro de Câncer concorda, dizendo que E que realmente deve ter vindo do futuro, por saber tanto sobre o santuário. Porém, Kaiser é extremamente severo. Não vai deixar de maneira alguma o Cavaleiro de Fênix passar. E que diz entender, já que todo o Cavaleiro do Signo de Leão se comporta assim. E Contador da Morte diz que são homens completamente inflexíveis. E que nesse momento pergunta sobre a aparência de Deftou. Não pense em resolver isso? Deve ser um incômodo ficar assim. Porém, o Cavaleiro de Câncer começa a rir. E ele diz que assim, seus movimentos são relativamente mais fáceis e mais cômodos. Realmente, ele gostava de estar daquele jeito. Porém, de repente, Deftou dá de frente com uma serpente. Igual aquela avistada por Doku. O Cavaleiro de Câncer sai correndo, dizendo que odeia serpentes. E que pergunta como o Cavaleiro de Ouro pode ter medo de algo assim. Um Cavaleiro Dourado não deveria dizer essas coisas. E que então se prepara para pisar na serpente. Porém, Deftou grita para que ele não faça isso e não a mate. As serpentes são os seres mais respeitados do santuário. O Cavaleiro de Bronze então responde. Não me diga bobagens. Aqui, aquela que é a mais respeitada é somente a deusa Atena. Deftou responde que com certeza sim. Sim, porém, Iggy quer saber o que o Cavaleiro de Ouro teme. Contador da Morte diz que, de certa forma, as serpentes são mais queridas. Elas são mais queridas do que até mesmo Atena no coração dos Cavaleiros. Iggy acha estranho toda aquela conversa e diz para ele não fazê-lo rir. Está dizendo que é como se tivesse um deus serpente. E antes que o Cavaleiro de Bronze perceba, a serpente morde o seu braço. Naquele momento, ele agarra e então fala. Sem dúvida, não importa o que acontecer. Não perdoarei qualquer coisa que levante suas presas contra mim. Eu as destruirei. Naquele momento, Iggy arranca a cabeça da serpente. E o Cavaleiro de Câncer fica chocado com aquilo. Eles já estavam perante a Casa de Leão. E na entrada se deparam com Kaiser, o Cavaleiro de Ouro que guarda o local. E que observa o Cavaleiro de Leão e seu animal Goldie, que ao cruzar olhares com o Cavaleiro de Fênix, se vê obrigado a recuar. Kaiser então percebe. Você fez Goldie recuar, mesmo que seja apenas um pouco. É a primeira vez que isso acontece. Qual é seu nome, seu miserável? E então o Cavaleiro responde. Eu sou o Ikki de Fênix. De volta à Casa de Ares, Xion percebe algo. Ele dizia, agora mesmo eu pude ouvir por um instante que Doku gritou o meu nome. O que será que aconteceu com ele? À frente do Oriano podemos observar uma serpente que se aproxima. Xion assustado dizia, ah meu corpo não pode se mover, mas o que diabos está acontecendo? A serpente então começa a se comunicar. Xion, eu sou um mensageiro. É melhor que me escute bem. Uma pessoa muito mais importante do que Atena aparecerá no santuário em breve. Peço-lhe que sirva a esta pessoa. O ajudará a cortar a cabeça da deusa Atena. Xion fica sem entender. Isso é uma bobagem. Sou um cavaleiro de ouro, guardião da Casa de Ares. Protejo a primeira casa zodiacal. Não deixarei que avance nem sequer um passo. As pessoas que querem fazer mal à Atena. Porém a serpente revela que ele não pode negar. Na verdade, nenhum cavaleiro de ouro poderá. Xion quer saber o que o animal quer dizer. E o que realmente significava aquilo. A serpente responde. Isso é porque essa pessoa é aquele cavaleiro que todos conhecem muito bem. O ariano então começa a se lembrar. Mas o que? Um cavaleiro? Ah, eu entendo. Mas não pode ser. Esse é o único homem que foi chamado de Deus no santuário. Quer dizer que esse cavaleiro irá reviver a ressurreição do cavaleiro de ouro de Ofilcus. Ela se aproxima. O lendário cavaleiro de ouro irá ressurgir. Na Casa de Leão, o cavaleiro mais rígido e nobre a protege. Esse é Kaiser, que junto de seu leão Goldin, cara Ike e Deftal. O cavaleiro de câncer então se pronuncia. Kaiser, esse é Ike. Ele não é o inimigo. Nós desejamos passar pela Casa de Leão. Porém o cavaleiro responde que não pode saber se ele é mesmo um aliado. O cavaleiro de câncer garante que Ike está do lado deles. Mas Kaiser diz, não me faça rir, Deftal. Como eu poderia confiar em você? Nesse momento ouvimos o rosnado de Goldin. E rindo, Deftal pergunta para Ike o que eles irão fazer. O cavaleiro de fênix revela que não há outra forma se não lutar. Kaiser pergunta se o cavaleiro de bronze deseja mesmo lutar contra ele. Se não vencer o combate, seu destino será a morte. Mas o fênix sempre está preparado para morrer em batalha. Aquelas palavras então surpreendem Kaiser que fala, Muito bem, você acha que é capaz de chegar até aqui? Você acredita que pode chegar até onde eu estou? Ike responde que sim, porém rapidamente atingido por um golpe do cavaleiro de ouro. E até mesmo o contador da morte se surpreende. E o cavaleiro de bronze caído revela que aquele golpe foi um soco na velocidade da luz. O cápsula do poder. Kaiser pergunta se Ike entendeu. A diferença entre nossos poderes impedirá que você se aproxime se quer um passo. Death Toh perguntava se Ike estava bem. E o cavaleiro enquanto se levantava dizia, Por já conhecer a cápsula do poder, A técnica mortal de Aeolia, De alguma forma pude evitar ser ferido mortalmente. No entanto, ele me causou dano em um só instante. Sem dúvida alguma, Kaiser é um formidável cavaleiro de leão. O cavaleiro de leão daquela época então se pronuncia, Miserável. Como pode se levantar depois de receber a minha cápsula do poder? Demonstra que tem uma vasta experiência. Ike então diz para Kaiser não se preocupar com isso. Não precisa se conter. Um leão ataca com toda a sua força. Seja mesmo os mais fracos. Você ainda está me atacando de forma leve. E essa será a razão de sua derrota. Kaiser fica nervoso e chama Ike de cretino. Se quer tanto assim morrer, então tome isso. Receba agora o punho do leão, relâmpago de plasma. Naquele momento, Ike não consegue ter nenhuma reação. E os feixes de luz atingem mortalmente seu corpo. O cavaleiro de câncer que presenciava aquela batalha, começa então a gritar. Kaiser, pare agora mesmo. Por acaso você quer matar o seu sucessor? O leão então se contém. E assustado, ele não entende muito bem. Enquanto o cavaleiro de câncer o explica. É muito provável que Ike receba a sua armadura de ouro. Na verdade, eu estou certo de que ele se converterá no próximo cavaleiro de leão no futuro. Kaiser se pergunta se aquele seria mesmo o leão do futuro. E Defto responde que sim. É isso mesmo. Eu te digo porque meus olhos para julgar os homens são totalmente infalíveis. Kaiser queria saber se Ike era amigo do garoto chamado Shun que passou por ali há pouco tempo. Ike que se levantava queria saber se Shun passou mesmo por aquele local. E Kaiser o pergunta se Fênix o conhece. Nesse momento o cavaleiro de bronze revela que Shun é na verdade o seu irmão mais novo. E o cavaleiro de leão se surpreende. E o escandaloso Defto gritava que sim, era a mais pura verdade. Será que você não compreende, Kaiser? Porém o leão dourado continua firme com suas palavras. Eu já te falei. Só irei acreditar se chegar até aqui onde eu estou. Ike, seu cretino. Se será o meu sucessor como próximo cavaleiro de leão. Então chegará onde eu estou com as suas próprias forças. Sem desculpas, o caminho do leão é um caminho difícil. Nesse momento o Kaiser ataca novamente. E Ike diz entender o cavaleiro. Kaiser ciente de que este era o fim do Fênix. Não contém seu poder. Porém o cavaleiro de bronze queima seu cosmo e desfere seu ataque mais poderoso. Sinto bater das asas em chamas. Ave Fênix. Com esse golpe, Ike consegue fazer seu adversário recuar ao menos um pouco. E ao mesmo tempo se aproxima do seu objetivo. O cavaleiro de ouro surpreso dizia. Esse cara repeliu o meu relâmpago de plasma. E Ike de joelhos dizia que não pode ser derrotado naquele lugar. Eu devo seguir em frente. O cavaleiro de leão ainda estava chocado. Se Ike tem esse nível de poder, por que não contra-ataca ele? Por acaso, repelir os meus ataques é o melhor que você pode fazer, Fênix. O cavaleiro então responde que não seria isso. Eu compreendi que você é o verdadeiro cavaleiro de ouro de leão. E decidi não contra-atacar. Kaiser pergunta o porquê disso. Por acaso não pode contra-atacar? Pois sabe que não irá me vencer. Ike responde que não. Na verdade, é que não posso me dar o direito de dirigir meu punho contra o cavaleiro de leão de duas gerações atrás. E além disso, o verdadeiro inimigo se aproxima. Kaiser, você deve continuar aqui sem nenhum dano. Protegendo esta casa. Kaiser se surpreende, porém se faz de forte e diz. Ike, seu cretino. Mesmo que eu acreditasse em suas palavras, estou seguro de ter dito que o caminho do leão é um caminho difícil. Se quiser seguir em frente, então eu prometo que o seguinte golpe acabará com a sua maldita vida. E o cavaleiro de bronze então responde dizendo. Estou certo que eu também falei que estou sempre preparado para morrer. O cavaleiro dourado de pé se pronuncia. Muito bem, então venha até aqui. Quando vier, o seu corpo irá receber o último ataque. A alguns degraus de distância, o cavaleiro de fênix utiliza o que resta de suas forças para então avançar. O cavaleiro de ouro se prepara para o golpe de misericórdia. E Deftal gritava desesperadamente para Kaiser não fazer aquilo. E de repente, com apenas um dedo, Kaiser de leão golpeia o peito do fênix. Ike cai e é segurado pelo cavaleiro dourado que dizia. Muito bem, Ike, você pôde chegar até aqui, seu cretino fênix. Sem dúvida alguma, eu pude ver em seus olhos a prova de que você é um verdadeiro leão. Graças a sua teimosia, o cavaleiro de fênix conseguiu passar na prova de Kaiser. Mas será que Ike está mesmo bem? Na casa de Ares, Tião continua sua conversa com a serpente que dizia. O homem que dizem ser a reencarnação de Asclepio, o décimo terceiro cavaleiro de ouro da era mitológica. Seu nome é Odisseu. Dizia-se que ele era o mais poderoso entre os 88 cavaleiros de Atena, mas mesmo assim não lutava. Ele salvou a vida de muitos cavaleiros curando suas feridas e enfermidades utilizando seu poder medicinal. Não existe uma pessoa neste santuário que não tenha sido salva pelo senhor Odisseu. Tião, até você, provavelmente foi salvo uma ou duas vezes. Surpreso, o cavaleiro de ouro responde que, sem dúvidas, ele devia muito a Odisseu. Então, o cavaleiro de Ofilcus reviverá logo. Porém, Atena, a deusa Atena, é absoluta no santuário. Enquanto ela estiver presente, Odisseu não pode fazer o que quiser. Além disso, quem iria ajudá-lo a tomar a cabeça de Atena? A serpente, então, responde. Se vocês não o fizerem, nós mesmos faremos. De qualquer maneira, Atena morrerá logo. Tião fica surpreso. Mas ele não consegue acreditar naquelas palavras. E na saída da sala do grande mestre, Shijima dizia. Atena, finalmente saímos da sala do mestre. Cardinale ficou fora do combate. A próxima casa é a de peixes. E podemos atravessar sem problemas. Não há ninguém por lá. A deusa Atena, então, pergunta. Mas e isso aqui, Shijima? O cavaleiro de virgem surpreso, observa à sua frente aquele hielo jardim envenenado de peixes. O cavaleiro de ouro espantado dizia. Essas são as rosas demoníacas. Impossível. Elas não estavam aqui quando eu subi. Será que Cardinale? E Saori responde que não. Não podemos dizer que seja obra de Cardinale. O santuário pensa que eu sou uma estranha. Para estas doze casas, eu sou uma inimiga que veio do futuro. Portanto, automaticamente, se prepararam para a batalha. O cavaleiro, ainda assustado, diz que eles não poderiam passar por aquilo. Mas a deusa, com seus pés descalços e sem hesitar, segue seu caminho. Shijima, surpresa e preocupado, gritava. Mas o quê? Atena? Isso é perigoso. As rosas demoníacas possuem um veneno mortal. Não deveríamos tocá-las. Porém, ele fica ainda mais espantado com o que vê. Por onde Saori andava, o jardim de rosas se abria. Para que assim, a deusa pudesse passar. O virginiano se perguntava como isso seria possível. Como estaria acontecendo. A cada passo de Atena, a cor das pétalas mudavam de vermelho para branco. O veneno das rosas demoníacas está desaparecendo totalmente. Este é o poder de Atena. O santuário também começou a reconhecê-la como deusa. Saori, que já estaria bem à frente, dizia. Parece que já podemos avançar, Shijima. Fique atrás de mim. O cavaleiro de ouro então a segue. Porém, de repente, no meio do jardim venenoso, um animal ataca a sua deusa. Aquela era uma serpente que consegue morder o calcanhar de Atena. A deusa cai e o cavaleiro de ouro a segura. Ele se pergunta de onde o diabo saiu essa serpente. Não pode ser. Essa era uma serpente venenosa. E naquele momento, o animal peçonhento dizia. Já é tarde. Esse é o veneno mortal de Samael. Atena morrerá muito em breve. Então, Shijima chama aquele animal de desgraçado e tenta atacá-lo. Mas a serpente respondia. É inútil. Já disse. O veneno de Samael não pode ser anulado por ninguém. Com a exceção do Senhor Odisseu. Shijima fica extremamente surpreso. Mas o que? Odisseu? E a serpente confirma que é isso mesmo. O Senhor Odisseu aparecerá nessas doze casas muito em breve. O cavaleiro de ouro se perguntava como. Mas era da forma que ele suspeitava. O que Suikyo queria dizer se tornaria realidade. A serpente falava. Como prelúdio a isso. A casa de Ofilcus fará a sua aparição nestas doze casas. E o Senhor Odisseu os reviverá ali. A casa de Ofilcus. O décimo terceiro signo. Ao qual dizem que existia na era mitológica. A serpente dizia. Isso mesmo. Quando ele reviver. Na casa de Ofilcus. Ele será capaz de salvar a vida de Atena. O Senhor Odisseu é o único que é capaz de fazer isso. Se quiser salvar a vida da deusa. Não existe outra opção. Além de pedir ajuda ao Senhor Odisseu. Perguntam-me se Atena resistiria até lá. A serpente começa a gargalhar e sai dali. O cavaleiro de ouro grita para que ela espere. Porém de repente de diversos locais. Daquele jardim. Várias serpentes surgem. O cavaleiro diz não ter notado tantas serpentes. E de repente atacado por todas elas. Enquanto segurava Atena em seus braços. Porém com apenas um golpe. Shijima desce para a cabeça de várias delas. E então fala. Elas não param de aparecer. Se o que a serpente disse for verdade. Então eu devo levar Atena até a casa de Ofilcus. O mais rápido possível. Do contrário Atena morrerá. Mas como farei para escapar dessas rosas demoníacas. E dessas inúmeras serpentes. Que bloqueiam meu caminho. E ao mesmo tempo conseguir levar Atena comigo. De repente o cavaleiro é surpreendido. E nas suas costas alguém o chamava. Aquele é cardinal de peixes. Que dizia. Shijima. Como homem. Como você pode agir desse jeito. Me entregue Atena. O virginiano então responde. Cardinal. Maldito você não desiste. Porém o cavaleiro de peixes. Alega que levará a deusa Atena a casa de Ofilcus. Finalmente eu me dei conta. Essa menina me convenceu. De que ela é realmente a verdadeira Atena. Mas por mais que eu diga. A esta altura você não vai acreditar. Sendo assim. Dispersem-se. E com seus poderes. O cavaleiro de peixes. Desfaz o jardim venenoso das escadarias. As rosas demoníacas finalmente desaparecem. E assim o guardião da décima segunda casa se pronuncia. Sinto muito. Mas as rosas demoníacas não foram destruídas completamente. Se vocês continuarem nas escadarias. Provavelmente vão morrer na metade do caminho. Mas avançaremos. Mesmo que tenhamos que nos arrastar até a casa de aquário. E confiaremos Atena ao próximo cavaleiro de ouro. Shijima fica surpreso com as palavras de Cardinale. E de repente mais uma serpente ataca. O cavaleiro de peixes rapidamente a mata e diz. Cuidado Shijima. Confia em mim. Vamos. O virginiano diz que depois de tudo. Cardinale também é um verdadeiro cavaleiro. O peixes fala que foi um pouco tarde. Mas pede para que Shijima vá logo embora dali. As serpentes voltam então a atacar. E Cardinale diz que sente muito. Mas terá que ser o oponente delas. Sendo assim o cavaleiro de ouro utiliza seu próprio corpo. Para conter as suas presas. Sendo mordido por aquelas serpentes venenosas. O cavaleiro pede. Shijima. Eu confio Atena aos seus cuidados. E com um poderoso golpe. O peixes destrói todos os seus inimigos. E por Atena Cardinale cai. Voltamos um pouco no tempo. Exatamente no momento onde Shun avistou duas estrelas caindo no santuário. Tema dizia. Olhe Shun. Outros meteoros caíram. E o cavaleiro de bronze reconhece aqueles cosmos. Eram Shiryu e Yoga. Como já sabemos. Shiryu caía na casa de Libra. E provou para Doku que era seu discípulo. Vindo do futuro. E seguiu seu caminho de lá. Já Yoga. O que teria acontecido. Somos levados então até a casa de Aquário. O cavaleiro de cisne se levantava. E perguntava a si mesmo. Onde eu estou? Onde está Shiryu? Será que ele caiu em outro lugar? E de repente alguém se aproxima do cavaleiro e diz. Não se mova. Seu maldito. Quem te deu permissão para entrar aqui? O cisne perguntava quem era aquele. Porém seu inimigo responde. Eu lhe pergunto mesmo. É isso que eu quero saber. Dependendo da sua resposta. Poderá ou não regressar são e salvo. Porém Yoga diz que não tem a intenção de voltar. E o cavaleiro de ouro a sua frente fica surpreso com aquelas palavras. Yoga revela que precisa chegar até onde Atena estaria. E o cavaleiro dourado então se pronuncia. Atena ouve dizer que recentemente ela renasceu na forma de um bebê em seu templo. O cavaleiro de cisne se surpreende. O que? Um bebê? Atena realmente virou um bebê? Como isso pode ser possível? Porém o cavaleiro de ouro insistia. Me responda rapaz. Quem é você? E o nosso cavaleiro de bronze diz. Meu nome é Yoga de cisne. Um cavaleiro de bronze que veio do futuro para proteger a deusa Atena. O guerreiro guardião daquela casa então responde. Um cavaleiro de bronze hein. Certamente você veste a armadura de cisne. Mas eu não te reconheço. Não posso permitir a entrada nesta casa de uma pessoa que diz vir do futuro. Vai embora agora. Yoga diz que não. Se não me deixar passar, então deverei abrir caminho à força. E o cavaleiro de ouro o chama de idiota. Não poderá se mover nem um centímetro de onde você está. Mas Yoga persistente fala que é como ele disse. Ele abrirá seu próprio caminho. Porém de repente o cavaleiro de bronze sente sua perna esquerda congelando. O cavaleiro, surpreso, percebe que aquela habilidade é o ar congelado. Que só poderia ser manipulada por um cavaleiro que era impossível. Só pode ser ele. O misterioso cavaleiro de ouro pergunta do que Yoga estaria falando. Ele era o cavaleiro de ouro que protege a casa de aquário. Mistória de aquário. O cavaleiro de bronze não conseguia entender. Mas como? Como ele poderia ter caído diretamente na casa de aquário? E Mistória apenas diz. Se você entendeu, então saia daqui. Porque da próxima vez, não será só a sua perna que eu vou congelar. Yoga por sua vez não se retira e pede para que o cavaleiro escute. Porém Mistória acha tudo aquilo bem irritante. E dispara de apenas um dedo o seu ar congelante. Yoga por sua vez é atingido por aquele frio e Mistória se pronuncia. Você é um tolo. Deveria não ser tão cabeçaduro e ir embora. Porém faz algum tempo que uma energia tem envolvido o santuário. Poderia ser do exército de Hades ou algum outro tipo de ameaça. Qualquer que seja o caso, não sinta essa energia estranha nele. Quem seria este rapaz? Eu não entendo. De repente, avistamos Shijima de virgem que cai de joelhos. Ele segurava a deus Atena em seus braços. Enquanto descia rapidamente as escadarias das doze casas zodiacais. O virginiano dizia. Tal como o cardinal lhe disse. Respirei muito da fragrância das rosas demoníacas que restavam. Seremos realmente capazes de escapar nessas condições. De repente, a Atena Saori, que estava em forma de criança, diz. Shijima, me deixa aqui. Se você seguir sozinho, poderá se salvar. Siga adiante e não se preocupe comigo. Porém, o cavaleiro de ouro responde. O que você está dizendo? Eu jurei aos cavaleiros do futuro que eu a protegerei com a minha vida. Falta pouco, Atena. Resista, por favor. E na casa de leão, vemos Icky, Kaiser, Goldie e Deftal, que gritava. Ai, ai, mas o que é isso? As serpentes estão vindo de todos os lados. O cavaleiro de ouro de leão então pisa em uma serpente e diz. Icky, siga em frente. O cavaleiro de bronze e o cavaleiro de câncer se surpreendem. Com aquelas palavras de Kaiser que continuava. Siga em frente e proteja Atena. Porém, é provável que nem todos os cavaleiros de ouro das doze casas a aceitem como deusa. Se pensarem que ela seja uma falsa Atena, é provável que até a ataquem. A partir de agora, provavelmente, vocês que vêm do futuro sejam os únicos que possam realmente protegê-la. Tenha isso em mente. Icky acata as ordens de Kaiser de Leão e ele diz que fará isso e sai correndo para a próxima casa do Zodíaco. O contador da morte pergunta se o leonino acredita na Atena que veio do futuro. E Kaiser responde que já disse. Eu só acredito nas coisas que eu vejo com os meus próprios olhos. E Death Talker saber por que ele salvou Icky pressionando seu ponto estelar. O cavaleiro de leão responde que ele acredita que esse homem chamado Icky será o cavaleiro de ouro de leão no futuro. Bom pessoal, para deixar bem claro nesses vídeos resumão de Night Dimension, eu vou contar para vocês os pontos mais importantes da história. E isso é claro para que vocês não fiquem perdidos quando eu começar a trazer o resumo dos capítulos novos que vão sair ainda este ano. E obrigado por assistirem o vídeo até o final. Não se esqueçam de compartilhar com os amigos para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E no mais é isso. Valeu, falou. Tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo? Tá bom. Tá bom.